fala pessoal tudo bem está estudando para o enem e não consegue aprender matemática então esse vídeo é pra você seja bem vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor marcão e junto com o professor renato olivera através do método MPP ajudando nossos alunos a transformar sonhos em realidade nesse vídeo de hoje tá aqui ó tudo lindo olha aqui ó o guia prático para aprender matemática repete aí na sua casa para cima deles e não deixe o inimigo agir ó juntos conseguiremos essa vaga eu tenho certeza disso mas antes de começarmos baixa o material da aula e inscreva-se em nosso canal e claro né ative as notificações o famoso sininho ativando as notificações sempre que rolar uma publicação vai chegar o vídeo para você legal e agora vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP esse é o nosso combustível e é o que mostra de fato que estamos no caminho certo olha o depoimento da verônica muito bacana vamos lá rapidex olha aqui ó recomendo a todos o MPP este método de ensino foi o mais fácil para o meu entendimento pois sou péssimo em exatas fiz a prova do colégio do segundo e das dez acertei seis para mim isso já é uma vitória continuarei a estudar com o método MPP pois o meu objetivo é gabaritar todas as futuras questões e questões de RNM agradeço aos professores por compartilharem seus conhecimentos conosco Deus abençoe vocês para cima deles Verônica Silva Alves Verônica muito obrigado pelo seu depoimento e ela entendeu realmente que estudar matemática nada mais é que um processo são etapas se você realmente tem aquele histórico é escolar bem adverso né tá muito tempo sem estudar ou as coisas não vão acontecer de uma hora para outra né e ela entendeu isso né ela foi até bem para quem né ao meu ponto de vista era péssima e exatas ela foi até bem né com o curso aí faltando poucos meses né pouco tempo para prova ela mandou bem e ela vai continuar na caminhada dela e com certeza estamos juntos e muito em breve eu tenho certeza que ela vai voltar aqui falando que gabaritou a prova e pessoal uma derrota ou um fracasso né não significa que acabou né as pessoas devem entender o seguinte que a derrota e o fracasso nada mais é que uma das etapas do sucesso isso é um aprendizado pense nisso eu já fiz vários concursos matemática né de Deus eu não vou conseguir cara tira isso da sua cabeça tira isso e vamos juntos nessa caminhada que no final vai dar tudo certo é tudo nosso bota isso na sua cabeça vamos juntos e agora pessoal é de verdade vou fazer fazer aqui a transição bola rolando no maracanã tá caneta e papel na mão e simbora vamos juntos dar início ao nosso aulão do enem tá aqui ó essas são as nossas redes sociais troco likes e sigo de volta tá aqui ó meu no instagram vai lá a gente trocar uma ideia e vamos dar início aí pessoal a nossa primeira questãozinha do enem né é um assunto que sempre cai no enem é muito cobrado né nem que a estatística a básica e estatística é descritiva vamos lá olha o que ele tá falando aqui na questão dois amigos abriram e colocar aqui dois amigos abriram um restaurante beleza no primeiro ano e o custo total com as despesas do restaurante chegou a 250 mil reais e a receita deste ano foi de 320 e 325 mil reais obtendo assim um lucro de 75 mil reais no ipc ó importante pra caramba como é que ele obteve esse lucro aí vai falar pra gente aqui ó ele obteve o lucro pela diferença entre a receita e o custo total a tabela apresenta o custo total ea receita beleza nos cinco primeiros anos aí todo mundo tá vendo a tabelinha aí de acordo com a tabela a média olha o nosso comando olha a pergunta a média anual do lucro ao longo desses cinco anos é aí pessoal é só fazer o cálculo que ele falou ele quer saber a média do lucro não é isso como é que a gente acha o é só fazer a diferença então vamos lá o lucro do primeiro ano ele já explicou pra gente é só pegar a receita e diminuindo o custo vamos lá quantia básica 355 menos 270 isso aí vai dar 85 e no terceiro ano e receita e diminuindo o custo tô indo passo a passo com vocês 350 menos 290 isso aí vai dar 60 e o lucro do quarto ano aí é um processo cabeça de gelo vou diminuindo aqui chugue as lágrimas e simbólico 365 menos 280 vai dar 85 e o do quinto ano o lucro eu vou diminuir 305 menos 260 que vai dar 40 e 5 agora vamos lá ele está pedindo o cálculo da média média é a soma dividido pela quantidade então a soma aí eu vou somar essa galera aqui 75 mais 85 mais 60 mais 85 mais 45 somando essa galera isso vai dar 350 e vou dividir pela quantidade a quantidade seria assim porque foram 5 anos 350 dividido por 5 isso aí vai me dar a média no caso é 70 olhando lá as opções sem trocar muita ideia vamos marcar o V da vitória gabarito letra B de bola show legal então essa foi a nossa primeira questãozinha pessoal questãozinha bem tranquila do Enem só que por que o aluno erra qual é o principal motivo para o aluno errar esses tipos de questões na prova a leitura ele não gosta de ler a questão tem algumas questões do Enem que dá para a gente pular o texto sim só que essa daí a principal informação estava lá em cima então infelizmente essa questão aqui não dava para você pular o texto você teria que ler a questão passo a passo e ter o discernimento né ter ou melhor dizendo a interpretação correta dela saber que o lucro resumindo é a diferença entre a receita e o custo total beleza vamos lá passamos aí da primeira questão vamos agora para a segunda vamos lá olha lá questãozinha argentina nada daquilo do que parece você está olhando aí essa imagem de repente você está apavorado mas é um probleminha de escala muito tranquilo vamos lá a figura a seguir representa a parte da planta de um loteamento então ele está falando da planta ele está falando das medidas do desenho em uma escala usada de 1 para 1000 tranquilão tudo lindo né vamos lá no centro da planta uma área circular com um diâmetro de 8 cm então no centro da planta uma área circular com 8 cm foi destinada a construção de uma praça então está aqui aí o que ele quer disso tudo pessoal ele quer a medida do diâmetro real dessa praça em metro então ficou bem claro aqui para a gente né que né a figura a seguir ela representa a planta então nada mais é né esses 8 cm nada mais é que a medida do desenho legal essa é a medida do desenho vamos lá pessoal sem fazer muito rodeio escala é uma razão escala nada mais é que uma razão é a medida do desenho sobre a medida real então escala é uma razão é a razão entre a medida do desenho simples assim medida do desenho opa medida do desenho sobre a medida real aí eu vou substituir aqui escala 1 sobre 1000 vai ser igual a medida do desenho opa medida do desenho que é quanto 8 cm sobre a medida o que real cruzou multiplicou aí vamos lá no totó vai ficar 1 vezes R vai dar R olha o inimigo agindo aqui 1 vezes R vai dar R simples assim e 8 vezes 1000 vai dar 8000 8000 o que? centímetros essa seria a medida real só que ele quer em metros aí vamos lá é a matemática básica quilômetro é o aluno tem que lembrar equitômetro decâmetro metro decímetro centímetro e menino aí tem um macetinho através do método MPP é só você anotar aí que homem que homem danado muito descuidado com as com as mulheres repetindo vou até aparecer aí tudo lindo vamos lá que homem danado muito descuidado com as mulheres então essa frasezinha ajuda você decorar as medidas as unidades e aí para converter a moleza é só você ver o que ele está pedindo vamos lá ele quer passar de centímetro para metro aí eu vou olhar aqui de centímetro para metro eu estou aqui de centímetro para metro eu volto duas casas para a esquerda simples assim de centímetro para metro eu volto duas casas uma duas então a medida real ela seria de 80 metros olhando lá as opções gabarito letra D de Deus passamos para a nossa próxima questãozinha simbora deixa eu sair daqui senão eu vou atrapalhar vamos lá olha aí a nossa próxima questão caiu no Enem PPL é a questãozinha de probabilidade vamos lá uma senhora acaba de fazer a ultrassonografia e descobre que terá que está grávida perdão de quadrigêmeos qual é a probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas vamos lá qual é a jogada aqui pá é o inimigo imagina aqui na nossa aula vamos lá dois meninos e duas meninas ou seja dois homens e duas mulheres a probabilidade de nascer um homem e a probabilidade de nascer uma mulher é a mesma é de 50% é uma chance em duas sim ou não isso aí todo mundo sabe né qual é a chance de ter um menino ela tem uma chance em duas qual é a chance de ter uma mulher ela tem uma chance em duas ou seja 50% para cada então vamos lá pessoal quadrigêmeos é isso vou colocar até aqui quadrigêmeos dois homens e duas mulheres então vamos lá qual é a chance do primeiro filho ser homem uma chance em duas Marcão tranquilo qual é a chance do segundo filho ser homem uma chance em duas do terceiro ser uma mulher uma chance em duas e do quarto filho ser uma mulher uma chance em duas só que o aluno esquece do seguinte quem falou para você que nasceu exatamente nessa ordem o primeiro foi homem o segundo foi homem o terceiro filho foi mulher e o quarto foi mulher né não necessariamente nasceu nessa ordem por exemplo poderia ter nascido um homem uma mulher um homem e uma mulher e N situações aqui então pessoal nesse tipo de probleminha né do nascimento de filhos né meninos e meninas homens ou mulheres no final tem sempre que multiplicar pela permutação dos elementos ou seja como é que vai ficar a permutação desses quatro elementos é uma permutação com repetição então vai ser quatro fatorial dividido pelas repetições dois fatorial vezes dois fatorial aí vamos lá perdão como é que vai ficar esse cálculo aí juntando aqui as frações juntando aqui as frações vai ficar um sobre 16 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial aí eu vou abrir quem é 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial cabeça de gelo vou fazer a continha aqui tranquilamente sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial só que 2 fatorial é 2 se eu abrir ali 2 fatorial é 2 aí eu vou simplificar aqui tranquilão na nave sem fazer barulho para não atrapalhar o coleguinha então vamos lá facão aqui dá para simplificar mais alguém sim o 4 com 2 4 dividido com 2 vai dar 2 simplificar pessoal é igual comer bolo de chocolate de chocolate vai sujar tudo bagunça ali a conta toda agora você vai organizar a bagunça simples assim vai ficar ali 1 sobre 16 vezes 6 por que 2 vezes 3 vai dar 6 aí pessoal o resultado seria esse aqui 6 16 avos simplificando por 2 tudo lindo vai dar 3 oitavos olhando as opções cabarito letra D de dado então pessoal fica aqui a dica nesse tipo de probleminha do nascimento no final você tem que multiplicar pela permutação dois elementos legal? não esqueça disso não esqueça disso porque se você não multiplicasse pela permutação aqui é a resposta 1 sobre 16 você iria errar a questão de bobeira show vamos lá olha agora essa questão aqui pessoal olha o tamanho do texto dela realmente impressiona o aluno fica nervoso só que a questão é fácil vamos lá estilo Enem prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular num parque municipal para comemorar o aniversário de fundação do município sabe-se que esse parque possui um formato retangular com 120 metros de comprimento com 150 de largura além disso a segurança das pessoas presentes no local a polícia recomenda a densidade média no evento não supere 4 pessoas por metro quadrado seguindo as recomendações da segurança estabelecidas pela polícia qual é o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa aí vamos lá pessoal qual é a jogada aqui olha aí primeira coisa eu vou achar a área a área do parque como ele é retangular a área do retângulo é a base vezes altura então 120 vezes 150 vai dar 18 mil metros quadrados mas a recomendação da polícia é a seguinte que em cada metro quadrado tem a do máximo 4 pessoas aí ficou fácil como ele quer o total de pessoas o máximo de pessoas então o total de pessoas vai ser igual a 18 mil vezes 4 simples assim 18 mil vezes 4 vai dar 72 mil gabarito letra D e essa foi a nossa última questão eu não acredito pô cheguei agora Marcão tô perdidão no baile pessoal o vídeo vai ficar aí não fique triste você tem o poder do pause né você tem o poder do pause você pode ver o vídeo aí quantas vezes você quiser vai lá olha a primeira questão coloca na primeira questão dá aquele pause maroto tenta resolver vai pra segunda questão dá o pause tenta resolver e depois você vai acompanhando a solução e claro se você chegou até aqui comemore né estamos aí na reta final do Enem né a provinha tá chegando e eu tenho aqui né uma luz no fim do túnel e de repente pode ajudá-los aí na sua preparação pessoal exercício em matemática ele é fundamental só que o aluno esquece de uma coisa ele precisa de um embasamento teórico e temos aqui o nosso curso do Enem que realmente vai solucionar todos os seus problemas porque associamos dentro do mesmo curso a teoria com exercícios né temos aqui um curso de nivelamento de matemática básica que cai né no Enem direto e o aluno erra por exemplo às vezes o aluno até interpreta corretamente a questão só que ele não sabe fazer um probleminha com uma conta com vírgula não sabe fazer divisão com vírgula multiplicação ele não sabe potência ele não sabe como se resolveu uma equação do primeiro grau e isso é fundamental para as questões do Enem pessoal então reunimos nesse curso tudo o que você precisa resumindo e para você olhar o que nós oferecemos na descrição do vídeo em algum lugar aqui embaixo tem um link do curso é só você clicar e você já cai na página do curso do Enem lá tem uma aula demonstrativa e tem todas as informações sobre o curso legal e no final vem o valor do seu investimento você na tua cabeça está a palavra gasto cara tire isso da sua cabeça tire isso da sua cabeça não é um gasto é um investimento e com certeza no final você vai olhar para trás e vai falar que valeu a pena porque pessoal é a sua vida é o seu futuro que está em jogo eu estou olhando aqui futuros médicos futuros advogados futuros professores mas isso pessoal está atrelado a muita dedicação a muito comprometimento e por ser online e por ser online o curso você pode traçar uma estratégia até o dia da sua prova assistindo aí tantos vídeos por dia sei lá 10 vídeos por dia e aí vai da sua programação diária e dá para passar com certeza basta você estudar e acreditar no método MPP legal vamos agora aqui pessoal a nossa mensagem está aqui a nossa mensagem olha que mensagem bacana a única maneira de conseguir o que você quer nesse mundo é através do que pessoal muito trabalho duro muito trabalho antes de ficar bom vai ficar muito ruim e o sofrimento eu sempre falo isso pessoal ele é passageiro e o cargo ele é temporário o sofrimento é passageiro uma hora vai acabar no dia da prova o sofrimento vai acabar e dependendo aí do seu desenrolar do seu desenvolvimento da prova você atingindo aí os seus objetivos acabou o sofrimento é temporário só até o dia da prova então pessoal vale muito a pena você se dedicar você abrir mão de certas coisas ter disciplina é isso é você abrir mão de um prazer imediato por um prazer futuro só que as pessoas não entendem isso as pessoas querem tudo e as pessoas acham que tudo cai do céu não é assim a vida não é assim a vida é um jogo a vida é um jogo treino duro jogo fácil legal pessoal é isso aí qualquer dúvida que você tenha entre em contato com a gente através das nossas redes sociais está tudo aqui na descrição do vídeo ou através do nosso whatsapp da nossa central de atendimento legal matemática é o que pessoal para passar um forte abraço valeu